Com vocês, Eliana Ribeiro. Deus abençoe. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, neste lugar, derrama, sai do jão. Que lindo! Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós. E quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar, e muitos frutos a se produzir. Na terra do coração, derrama, derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça, neste lugar, derrama. Chuva, chuva de graça. Chuva de graça. Chuva de graça, neste lugar, derrama. Sai do jão! Chuva de graça, neste lugar, uma chuva de graça. Derrama sobre nós, Senhor. Uma chuva de graça. Chuva de bênção. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo. E quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar, e muitos frutos a se produzir. Na terra do coração, derrama. Joga essa mãozinha lá em cima. E pede chuva de graça, chuva de graça. Chuva de graça, neste lugar, derrama. Chuva, pedimos a ti. Derrama em nós. Chuva de graça, neste lugar, derrama. Eu quero ouvir o coral mais lindo do mundo. Uou, 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 uou Boa noite, povo de Deus Que dia mais lindo Pega seu braço lá em cima e canta comigo assim Chuva de graça, pedimos a Chuva de graça Chuva de graça neste Derrama Chuva, chuva de graça Chuva de graça Chuva de graça neste Lugar Derrama E o coral mais lindo do mundo, eu quero ouvir Derrama Derrama Oh, derrama Derrama Senhor sobre nós Essa chuva de graça A chuva da bênção Erga seus braços bem no alto E diz assim comigo Enviai Senhor Enviai Senhor Teu Santo Espírito Teu Santo Espírito Teu Santo Espírito E renovai Teu Santo Espírito A face da terra Deus Vem Espírito de amor Reacender a chama que se apagou Reinflamar os corações com línguas de fogo Vem espírito de amor Recriar o que o mundo destruiu Reavivar em nós o primeiro amor Joga a mãozinha lá em cima, quero ver assim ó Como em pentecostes vem viver em nós Nos unindo a criação a Deus clamaremos Enviar teu santo espírito Senhor E renovar a face da terra Enviar, enviar teu santo espírito Senhor E renovar a face da terra Segura na palma da mão A gente vai pedir de novo E de sempre Toda hora Vem espírito de amor Recriar o que o mundo destruiu Reavivar em nós o primeiro amor Joga a mãozinha lá em cima Como em pentecostes vem viver em nós Nos unindo a criação a Deus clamaremos Então clama ao povo de Deus Enviar, enviar teu santo espírito Senhor E renovar a face da terra Enviar, enviar teu santo espírito Senhor E renovar a face da terra Segura na palma da mão Vem lá em cima Senhor Vem bonito Derrama sem mão Sobre nós Teu santo espírito Que faz novas todas as coisas Vem espírito santo de Deus Vem, 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 vem Enviar, enviar E renovar a face Enviar, enviar teu santo espírito Senhor A face da terra Enviar teu santo espírito Senhor E renovar teu santo espírito Senhor E renovar a face da terra E renovar a face da terra Solta a sua voz no espírito Vem espírito santo de Deus sobre nós Faz novas todas as coisas Vem nos visitar Vem selar em nós Espírito Santo Tudo que vivenciamos durante este dia Que as tuas promessas do Senhor Se cumpram em nossas vidas Em nossa história Em nossas famílias Pelo selo do teu santo espírito Vem espírito santo de Deus Resgatar aquilo que ainda não foi resgatado Curar o que ainda não foi curado Vem espírito santo que seja o golpe da tua misericórdia Oh Pai Derramar sobre nós Nesta hora O teu santo espírito Os corações que ainda estão fechados Renda-se agora Por amor a Deus Por amor a Deus Abandone-se Na ação do espírito santo de Deus Que te visita Que toca o seu coração E que nos ajuda a rezar Que vem e auxilia as nossas fraquezas E que nos inspira Que nos ensina Que nos fortalece A declarar Que Jesus Cristo É o Senhor Erga seus braços bem no alto E diga comigo Nada poderá me abalar Ah tá muito fraco Diga mais forte Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Nada poderá me derrotar Porque a minha força E a minha vitória Tem um nome Qual é o nome? Qual é o nome? Então aplauda o Senhor Jesus Que é o Senhor da sua vida Da sua história Da sua família Do Brasil Todo joelho se dobrará E toda língua proclamará Que Jesus Cristo É o Senhor Todo joelho se dobrará E toda língua proclamará Que Jesus Cristo Tu é o Senhor, como é que é o povo de Deus? Nada poderá, nada poderá, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória, eu quero viver Tua palavra, quero ser cheio do Teu Espírito, mas só Te peço, livra-me do mal, quero viver, eu quero viver Tua palavra, eu quero ser cheio do Teu Espírito, mas só Te peço, livra-me do mal. Nada poderá, nada poderá, pois minha força e vitória tem um nome, é Jesus. Nada poderá, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória, acenda mais uma vez a sua lanterna, acenda a sua lanterna e cantemos o nome de Jesus. Jesus é a nossa luz, é a nossa força, é a nossa esperança, é a nossa alegria. Jesus, 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 Jesus. Ele é o Senhor, Jesus, 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 é o Senhor das nossas famílias e do Brasil. Jesus Nada poderá Nada poderá Pois minha força e vitória Tem um nome, Ele é Jesus Nada poderá me avalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Fica um instante assim E lá no seu coração Declare que Jesus Cristo é o Senhor Da sua família Da sua história Dos seus problemas Dos jovens Você ouviu o padre Adriano na missa Falando dos seus testemunhos Da vitória de Deus em sua vida Da intercessão de Nossa Senhora em sua vida Quem você quer agora proclamar que Jesus Cristo é o Senhor Que de fato nada Quando Ele é o Senhor Nada bala Nada derrota Porque Ele é a nossa força e a nossa vitória Peça agora Declare agora Declare agora E onde quer que essa pessoa esteja Pois minha força e vitória É Jesus Pois minha força e vitória É Jesus Pois minha força e vitória É Jesus Viva Jesus Viva Jesus Viva Viva o Senhor Jesus Viva 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 Obrigado.